Convido agora o senhor Ricardo Triana, presidente do Conselho Diretivo do PMI e keynote speaker do Nuno Congresso Brasileiro, de projetos para proferir a palestra, entregando valor à próxima geração de gerentes de projeto. Então, está pronto? Ok. Ninguém me falou que era com horário de Salvador, porque era a 1 da tarde, não as 2 da tarde, tá? Vamos combinar. E, dois coisas importantes. Primeiro, meu nome é Ricardo Triana, sou colombiano, originalmente também sou mexicano, e falo espanhol, pelo mesmo preço vocês vão ter lições de portunhol, tá? É grátis. Segunda coisa, vamos estar falando de uma maneira descontraída. Vou estar pedindo para vocês para falar comigo, isto é uma conversa, não é uma palestra onde tem o mais esperto, falando em uma conversa de como vocês fazem para fazer um balanço entre as melhores práticas, a prática e a realidade, tá? E uma outra coisa, esta não é minha apresentação, estou seguro, mas tudo bem. Ia falar de, se vocês querem usar redes sociais, estão bem, podem usar Twitter. Em Twitter, podem usar o hashtag PMI, ou podem fazer como usuário, R Triana, que é o meu. Por favor, se vão postar alguma coisa, somente que sejam frases inteligentes, tá? Se eu estou dizendo alguma bobagem, não postem isso, que minha mãe pode ler na internet. E também as fotos, ou as fotos de perfil, que estejam bem, e tudo bem, tá? Então, com isso, vamos começar. Eu sou Ricardo Triana, eu estou representando PMI. Então, PMI, PMI é uma organização que é composta de voluntários, de membros que estão no mundo fazendo gerenciamento de projetos. Então, isso é importante, porque se vocês falam de, eu gosto dos estándares de PMI, ou não gosto dos estándares de PMI, são feitos pelas pessoas que trabalham em gerenciamento de projetos, ou programas, ou portafólios. Não é feito por um conselho de velhinhos lá nos Estados Unidos, que fizeram os estándares e dizem como se gerenciam os projetos. Isso é importante. Uma outra coisa é importante. Nós trabalhamos para as pessoas que trabalham em gerenciamento de projetos, mas também trabalhamos com as companhias que usam os gerentes de projetos, e também trabalhamos com as universidades que estão criando os novos gerentes de projetos. E também temos que ter cuidado com as crianças, com o futuro. Então, temos uma organização que é o PMI, Educational Foundation, que trabalhamos com as escolas e tentando fazer treinamento de gerenciamento de projetos como as novas gerações. Isso é bem importante. E uma coisa mais importante ainda, somos 450 mil pessoas no mundo, temos 300 empregados lá nos Estados Unidos, em Europa, em Ásia, mas todo o trabalho que nós fazemos de fazer estándares, de ter pesquisas, de trabalhar com as universidades, com o governo, etc., quase que todo o trabalho é feito pelos voluntários. E voluntários temos 8 mil pessoas, mais ou menos, no mundo. Então, para mim, é muito importante que vocês conheçam que o trabalho que fazemos é trabalho voluntário. Voluntário quer dizer que normalmente você tem trabalho de 8 a 5 da tarde, 6 da tarde, etc., e depois sai do seu trabalho para fazer mais coisas, ok? Sacrifica um pouco da sua vida pessoal para fazer algo, para ajudar os outros que estão crescendo, e são novos gerentes de projetos, etc. Então, eu quero pedir que todos os voluntários que estejam de PMI no mundo, aqui nesta sala, não importa se são de Brasil, diretores, presidentes, qualquer coisa, por favor, levantem sua mão. Quero saber onde vocês estão, ok? Eles fazem a diferença neste mundo. Então, vou pedir um aplauso para eles, por favor. Uma outra coisa que eu gostei. Quando começaram falando de que tinham que ser descontraídos, que é ser sério, mas também se divertir, eu acho que essa é a melhor ideia. Porque se vocês ficam sérios, vocês esquecem de uma coisa bem importante, a vida é muito curta. Você tem que se divertir, tem que fazer as coisas que você gosta. Se você não faz isso e com paixão, você está perdendo a sua vida. Então, eu estou convidando vocês para que tenham a maior diversão nestes três dias. Estou dizendo que bem-vindos aos três melhores dias da sua vida, esta semana, pelo menos, ok? Então, por favor, aproveitem os dias. Vou mostrar um vídeo onde eu quero dizer qual é a mensagem para estes dias, tá? Então, vamos colar em vídeo, por favor. Está em inglês, ok? Também é grátis. Posso explicar em inglês. Se inscreva no canal. 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 na sua vida. Então, este é o seu momento para fazer uma diferença. Vocês estão gastando tempo em fazer algo diferente e não é muita coisa. E ao final da conversa eu espero que tenha convencido vocês que é importante ser uma social de PMI, não pelo fato de pagar uma membresia, mas pelo fato de que você pode fazer uma diferença de alguma maneira na sua vida. Porque vou dizer uma coisa, os latinos somos especialistas em criticar. Nós gostamos muito, gostamos demais de estar criticando o governo, o que eles não fazem, os chefes, o difícil que somos times, que não tem orçamento, que os riscos, blá, blá, blá. O difícil é fazer a diferença você entrando a fazer as coisas. Não gosta, faz a diferença. Então, quando eu não gostava do PMBOK, que eu disse, não gosto muito do estándar, acho que é muito gringo, usam a mesma palavra aqui, gringo, americano. Então, o que eu fiz? Entrei como voluntário ao PMI e comecei a fazer uma nova versão do PMBOK. Essa foi a minha primeira participação como voluntário. Hoje, eu sou o representante do conselho diretivo, que quer dizer que o máximo nível de governança do PMI. Nós somos responsáveis por definir a estratégia e para onde vai o instituto, PMI, e para onde vai a profissão. Então, nós definimos a estratégia, somos 15 pessoas no mundo, eu sou afortunado de ser eleito o presidente do conselho e o diretivo para o ano 2014, mas temos 15 pessoas. Então, uma responsabilidade muito forte de ser eu estou aqui não fazendo, vendendo PMI, eu estou aqui representando 450 mil pessoas que são membros, 650 mil mais ou menos que são certificados em alguma coisa, PMP, PGMP, alguma coisa com P. Também faço piadas bobas, viu? Normalmente fica melhor quando tomo tequila, mas tequila às duas da tarde não funciona muito. 450 mil, 650 mil, também temos como 3 milhões de pessoas porque compramos, adquirimos projectmanagement.com e então era para fazer mais, não para ter mais membros, era para dar mais serviços, mais conteúdo que vocês podem usar. Então, vá para projectmanagement.com e você pode utilizar o conteúdo que está aí, tem muita coisa que é gratuita e de acordo com nossas pesquisas, temos como 51 milhões de pessoas no mundo que fazem gerenciamento de projeto. Então, pensa só a quantidade de pessoas, a quantidade de mundo que temos que fazer. Aqui temos apenas 500 pessoas e lá fora, aqui em São Paulo e aqui em Brasil, temos um monte de pessoas de companhias que nem conhecem o gerenciamento de projeto porque não sabem o que é isso. E vou dizer porque não sabem o que é isso. E vou usar uma história que vou traduzir, mas é muito difícil para mim traduzir. A tradução vai ser difícil. Mas, ao final da história, vocês supõem que vão rir. Ok? Obrigado. Então, it happens to be que tinha um cara que era espanhol e ele foi para uma férias e então lá tinha um cara que estava vendendo cavalos. E então ele viu o cavalo e disse ah, que bonitinho um cavalo. E como é? Diz, ah, este cavalo é especial. Este cavalo ele acorda às quatro da manhã, ele vai pegar água do poço, traz para fazer café, ele leva as crianças para a escola, ele cuida do jardim, ele está aprendendo a caminhar assim, bem bonitinho para participar em uma competição excelente. 40 mil dólares. Diz, uau, 40 mil dólares é muito dinheiro. Sim, mas é bem especial. Então, o cara sacou 40 mil, pagou o cavalo, uma semana mais tarde ele voltou e disse para o cara que vendeu era um cigano. Ele falou para o cigano, sabe que não gostei do cavalo, o cavalo morde os filhos, está comendo as flores, faz xixi todo lado, está dormindo até tarde, péssimo, tá? Não, não, eu vou retornar ao cavalo. E ele disse, infelizmente, não posso receber o cavalo de volta, mas posso te dar um conselho? E se você continua falando assim do cavalo, você não vai vender o cavalo, tá? Tem que cambiar a conversa, tem que dizer que o cavalo é bom, que o cavalo se acorda às quatro da manhã, etc. E aí, aí é a parte onde vocês riem fortemente. Excelente, obrigado. Aí, é a diferença entre o que nós fazemos como gerentes de projeto e por que as pessoas não compreendem o gerente de projetos. Porque vocês falam de riscos, escopos, stakeholders, e tudo isso. Que é muito interessante para vocês. Mas, se vocês estão falando como as que são gerentes, vice-presidentes, CEO das companhias, eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles não estão pensando nisso. Ou vocês já tiveram algum presidente da companhia que chamou vocês dizendo, estou muito preocupado, preciso desse, ou matriz de riscos. Eu quero saber se o risco tem uma probabilidade de alta ou meia. Ou a matriz de interessados, os stakeholders. você já fez análise de poder e influência? Ninguém cuida disso. A esse nível executivo, a conversa tem que ser de negócio. E normalmente estamos esquecendo que é negócio. Então, hoje eu vou falar de como falar do âmbito negócio. Tentar fazer uma conversa diferente. Porque isso é o que vai fazer a diferença para a nova geração. Deixa eu fazer um experimento aqui. levantar as mãos, ok? Levantem as mãos os que são da indústria de TI, tecnologia. E, por favor, estem olhando para todo o salão. Listo? Ok. Tecnologia. Pronto. Construção, Telecomunicações, Governo, Farma, Agricultura, Agricultura, Universidade, bem-vindo, obrigado. Falamos depois, ok? Está sozinho. Os que sejam Project Managers que tenham entre um e cinco anos de experiência. Cinco e dez anos de experiência. Más de dez anos de experiência. Ah, viu? Não vai fazer quarenta anos e vai ser mal. Que são entre treinta e quarenta anos. Quarenta e mais. entre veinte e treinta. Ah, tem que ter, não mais. Por favor. Ah, por favor. Veinte e treinta? Ah, ok. Menos de veinte. Ah, e aí está o interessante. Aqui não temos ninguém das pessoas que vão ser gerentes de projeto ou vão estar no Congresso ou sendo presidentes nos dois mil e treinta, dois mil e quarenta. Ah? O que vamos fazer? Alguma coisa temos que fazer. Porque é perfeito que vocês estejam aprendendo alguma coisa mais. Mas, no futuro, temos que estar preparados para isso. Nossa labor é não somente aprender aqui, mas tentar passar essa informação para eles. Ok? Então, estava falando dos gerentes de projeto da nova geração. Não vou falar muito disto, mas sim vou falar disto. Esse número é importante. São, no 2020, vamos precisar mais ou menos como 15 milhões de pessoas trabalhando em gerenciamento de projetos. Quando falo de gerenciamento de projetos, não precisamente tem que ser o gerente de projeto. pode ser alguma pessoa que esteja trabalhando fazendo gerenciamento de riscos, de cronograma, dos stakeholders, ok? Ou está envolvido num projeto. Ou numa indústria que é projetizada. Indústrias projetizadas normalmente são TI, construção, telecomunicações. Elas viven porque tem projetos. Ok? Mas vamos precisar como 15 milhões de gerentes de projetos. E isso é importante porque o que está acontecendo é que vocês conhecem alguma criança que diga quando tem 5 anos eu quero ser de grande gerente de projeto? Se conhecem, levem a criança para o psicólogo. Precisa algum tratamento sério. Porque gerente de projeto não é uma profissão que você tenha na sua cabeça. É uma coisa que acontece pegada normalmente com sua profissão. Você é engenheiro, você é doutor, você é o que você quiser, mas você vai ter que desenvolver projetos e tem que estar preparado para fazer esses projetos da melhor maneira. Então, o que precisamos fazer é preparar o mercado para que independente da sua profissão ou indústria, você tenha capacidades, habilidades e conhecimento de gerenciamento de projetos. E uma coisa que eu menciono normalmente aqui é temos que ter em conta que o mundo que conhecemos agora é totalmente diferente do mundo que conhecíamos 20 anos atrás. E agora você pode decidir onde morar, você diz ah, vou morar em Holanda e vai para a Holanda. Agora, os jovens, eles dizem ah, eu vou ir para Islândia, vou morar lá, vou fazer obras benéficas com 20 dólares, vou levar e não levo nada mais, vou com mochila e fazem, ok? e moram lá e trabalham e ganham dinheiro que é totalmente diferente das coisas que não estávamos acostumados a fazer. Porque era assim ah, não vou morar lá mas primeiro tenho que arrumar um emprego ou visto o que vou fazer, etc. Então, o mundo é totalmente diferente e mais, você pode estar trabalhando aqui e eu posso ter uma secretária na Índia que ela está fazendo minhas labores secretariais eu nem conheço ela, pago 20 dólares a hora ou 10 dólares a hora e é perfeito. Então, o mundo é totalmente plano, é totalmente diferente, temos que precisar algumas habilidades diferentes para isso. Quando eu falo de habilidades, eu estou falando de ter pelo menos quatro coisas, então, vou falar de quatro coisas para as organizações e três coisas que vocês têm que fazer como profissionais, tá? Vou começar primeiro com as organizações. Então, quatro coisas, por favor, leiam, ok? Porque está em português, eu caminho lá, enquanto caminho e vou continuar, tá? Então, quatro coisas para as organizações. E a primeira é, vocês têm que, como organizações, já sei que você vai me odiar muito, têm que ter programas de gestão de talento. É claro que você precisa de treinamento, como companhia, é claro, mas não pode ser somente treinamento. Eu tenho uma companhia, um cliente, que eles tinham muitos programas de capacitação. Era assim de curso para riscos, cursos para stakeholders, cursos para escopo, curso de gerenciamento de programa, gerenciamento de programa avançado, gerenciamento de programa super avançado, ok? De tudo. Mas o problema é que os programas de treinamento sozinhos não vão fazer a diferença. Você tem que ter um programa de desenvolvimento do talento. Você tem que dizer, ok, seu programa de treinamento você tem que ter cursos técnicos, cursos de habilidades interpessoais, você tem que conhecer o negócio e tem companhias que são muito mais efetivas, são muito melhores quando eles começam a fazer programas integrais. Não ficam somente com cursos. Cursos é fácil, mas isso não faz a diferença. Um dos exemplos de fazer programas de desenvolvimento de talento é a NASA. A NASA tem um programa que se chama HOPE. HOPE é Hands-On Project Experience, ok? E Hands-On Project Experience permite que as pessoas com menos experiência comecem a trabalhar em projetos por um ano para que adquira uma experiência precisa para fazer uma labor de gerente de projeto. Então, você dá a oportunidade. é como treinir, é normal, mas eles têm que também ter um programa, não é somente trabalhar no projeto. É trabalhar no programa, é trabalhar e aprender, e é trabalhar, aprender e praticar. No Chile, tinha uma companhia de governo, que é o Ministério de Obras Públicas, e então o Ministério de Obras Públicas eles têm algo que se chama Academia. E a Academia, não é de gimnástica, é de fazer cursos, tem cursos de gerenciamento de projetos, do gerenciamento fiscal, porque eles têm que gerenciar os contratos, e isso tem uma obrigação com o governo, lei. Tem cursos de habilidades interpessoais, que é negociação, comunicação, todas essas maravilhas. E adicionalmente, tem que conhecer o negócio, como é que a arquitetura de Chile, como é que você faz as ruas em Chile, que não pode fazer, etc. Negócio. Então, curso dos três, e você pode ser o melhor gerenciamento de projetos, tem que passar por esses cursos, porque sem isso, você não está preparado para ser gerenciamento de projetos, não o Ministério de Obras Públicas. Ok? Vamos ver? Número um. Número dois, fazer planos de carreira. Então, planos de carreira, precisa que você defina que vai fazer ou que tem que saber um gerenciamento de projetos, júnior, senior de programa ou um gerenciamento de portafolio. Então, isso é fácil, ok? Você pode usar uma coisa que temos que se chama Project Management Competency Development Framework, ok? Aí tem a lista das habilidades e conhecimentos que tem que ter. Por exemplo, MD Anderson, que é uma companhia que vocês têm lá nos headquarters, na foto, que é um centro de tratamento do cáncer, eles definiram quais são os planes de carreira para o gerenciamento de projeto júnior, senior, etc. Então, definem que você precisa saber que você tem que ter se é certificação, etc., quantos anos de experiência e é claro para você o que vai acontecer na sua vida profissional, porque você entra na companhia e já sabe onde você está, qual é o seu seguinte passo. Isso é normal. Uma coisa para ter em conta é temos que fazer isso, mas em espanhol dizem que depende do tamanho do sapo ou do tamanho da pedra. Se você tem uma empresa grande, faz sentido ter muitos planes de carreira e muitos profissionais, gerente de programa júnior, senior, etc. Mas se a sua companhia é pequena, se a companhia é uma companhia que faz somente coisas bem pequenininhas e tem somente 30 empregados, poderia ser que você esteja utilizando uma pedra muito grande para um sapo desse tamanho. Tem que ser ajustado à realidade. Vamos ter que dizer, por exemplo, tinha uma companhia onde estávamos falando do cargo do gerente do portafólio. Eles nem compreendiam isso, ok? Que um gerente de portafólio é a pessoa que está encargada de selecionar, prioritizar e fazer projetos que estão ajustados aos objetivos estratégicos. Essa é a minha conversa, ok? Mas é a minha conversa técnica. Temos que fazer a diferença, temos que entender a linguagem do negócio e a realidade e então comecei a pensar, ok, me disse, quem é a pessoa que na organização seleciona, faz o orçamento e define onde vão estar os projetos? Ah, essa pessoa é o gerente financeiro. Então, pode ser que o gerente financeiro tenha o cargo de portafólio. Você quer chamar ele de portafólio? Podemos usar outro nome. Ao final, o nome não é importante, é o conteúdo, é definir o que essa pessoa tem que saber e quais são as habilidades e experiências que tem que ter. É claro até aí? Como está o portuñol? Está ficando melhor? Ok, se vocês precisam, tem o tequila aí, não vamos dizer, ok? três. Temos que ter gestão de talento integrada na organização. Uma coisa interessante, Fluor, eles fazem, eles perceberam que ter um profissional de gerente de projetos que seja muito bom, toma mais ou menos como dez anos. O que era mais fácil? Sair ao mercado e começar a procurar eles ou formar gerentes de projetos dentro da organização. Ainda melhor. Que é mais fácil? Se você é um gerente de projetos, faz os projetos, conhece o negócio, poderia ser que você se convirtesse em um gerente funcional e vai ser mais fácil e mais produtivo que você cresca dentro da organização a suposto ir para o mercado e tentar conseguir as pessoas. Então, é importante ter gestão integrada do talento na organização. É importante também ter awareness, como se diz? Conscientização, pode ser. Criar consciência. Porque vocês estão treinando as pessoas que estão fazendo lá. Todos os índios temos treinamento, mas os caciques não. Ok? Cacique também? Sim? Ok. Então, é índio e cacique. Porque os caciques também têm que saber de que estamos falando quando falamos de gerente de portafólio, de programa, etc. Têm que ter algum conhecimento. Eles não vão estar em um treinamento detalhado, fazendo exercícios de riscos, etc. Mas têm que conhecer a linguagem. Têm que entender por que é importante fazer uma seleção, uma priorização do portafólio, porque senão, quando eu falo com eles, vão ficar loucos. É conversa de doido. Eu falo uma coisa e eles não entendem. Cacique? Vamos ver? Isso tem uma vantagem adicional. Você poderá ser, no futuro, parte da organização porque você compreende o negócio. Você não é somente um técnico. Se você continua falando somente dos riscos, blá, 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 você é uma pessoa operativa ou táctica, mas nunca estratégica. Vamos ver? Sim, professor. Ok. Quatro. Ter métricas. Você tem que ter métricas do que está fazendo no talento. Quer criar mais pessoas? Ok. Vai fazer programas de treinamento, mas tem que medir não somente o ROI. Tem que entender se as coisas realmente estão producendo alguma diferença no negócio. Exemplo das métricas poderia ser receita, retenção, turnover, attrition, satisfação, engajamento dos funcionários. Mas vou pedir para vocês para olhar para esse quadro, que são exemplos. Tem quatro tipos de métricas que vocês percebem somente por olhar as quatro métricas. Que é diferente ou que é importante aí? A pessoa que responda bem, vou convidar ela a um coffee break. Ok. Pronto. Então, o que é importante dessas quatro coisas que está aí? Estão voltados para o negócio. Mas das quatro, pelo menos três são de pessoas. Ok? Claro que o negócio é importante. Claro que eu quero saber se temos receita, lucro, etc. Mas, não esqueçam que as pessoas são importantes. Ok? E isso é algo bem, bem, bem importante. Porque normalmente a causa dos problemas nos seus projetos tem que ver com pessoas. Ok? Normalmente. Não é tão difícil fazer uma coisa técnica. Você não está conseguindo fazer o desenvolvimento de software? Utilize uma outra linguagem. Ok? Câmbio de plataforma, vá para a nuvem, modifica. Usa um fornecedor, faça um outsourcing. Você não está podendo construir o prédio tão rápido? Faça em partes. Construa o primeiro, depois vai com o segundo, faça um desenvolvimento por estágios. Você não está conseguindo fazer uma nova versão do carro? não faça a nova versão. Técnicamente, você pode fazer qualquer coisa. Com dinheiro, você pode. O problema é quando você terminou o aqueduto e as pessoas, a comunidade não o querem usar. Por quê? Porque tem medo. Ou porque você está fazendo uma companhia que está contaminando a água. Ou porque o novo sistema está em inglês e ninguém sabe inglês. Ok? Aí está o problema. Como fazer que o produto que eu estou trazendo com o meu projeto, o meu programa, o meu portafólio maravilhoso seja usado, seja aceitado. Então, não percam de vista que as pessoas são importantes. Vou medir se meu talento, se meus programas de treinamento estão fazendo a diferença e também tenho que ter um olho nas pessoas. É claro? Então, primeiro, deixa eu... aqui. Ter programas de gestão de talento que sejam integrais. Dois, que tengamos planos de carreira que sejam enfocados em gerenciamento de projetos, programas, portafólios. Três, que tengamos gestão de talento integrada na organização. E quatro, que tengamos resultados mensuráveis. É claro? Ok. Espero que vocês estejam me entendendo todos. A primeira coisa que vou pedir para vocês agora com seu companheiro do lado, com a pessoa que está sentada, vão falar e vão discutir quais são as habilidades e os conhecimentos que vocês precisam ter, ou que as pessoas precisam ter em 2020. Ok? Habilidades e conhecimentos que são necessários em 2020 para sobreviver no mundo de negócios. Ok? Ficou claro ou não? Preciso tequila ou não? Vamos ver? Ok. Então, com seu companheiro do lado, dois minutinhos. É uma coisa. Vou perguntar. Então, vou ir por todo lado perguntando. Así que, preparados. Olá. Não há coffee break. Pronto. Quando chega três, pronto. Ficaram caladinhos. One, two, three. Obrigado. Que lindos. Ok. Então, vamos começar. Quem quer ir de primeiras, voluntariamente? Você? Ok. Obrigado. Então, quais são as habilidades e conhecimento? Não, aqui estou bem. É um prazer, sim, que eu conheço ela. Quais são as habilidades e conhecimento que vocês precisam ter no 2020? Deixa eu ver seu nomezinho. Dinorah. Dinorah. Ah, Dinorah. Eu conheço você. Conhece? Então, eu estava conversando aqui com meu amigo que em 2020 a gente precisa de capacidades como tem o Lula, Silvio Santos, Edir Macedo, porque somos muito iguais. Estudo, adquirimos, a gente tem as coisas. O que falta é aquela capacidade de convencimento, de você conseguir levar a massa, de você conseguir fazer a diferença. influenciar os outros. Perfeito. Vamos por lá. Alguma pessoa dessa linha? Quem você quiser. Atrás, pergunta para o que você quiser. Aí! Listo, ele. Ele. Isso. Obrigado. Então? Vou colar aqui. Criatividade, inovação, comunicação. Só um, porque senão vai gastar todos. Criatividade, comunicação. Obrigado. Por aqui. Quem? Ok. Ok. Bom, você consegue ensinar qualquer pessoa a lidar com tecnologia, ferramentas, mas o mais importante é saber lidar com pessoas, porque são as pessoas que fazem seu projeto e ao fracasso, ao sucesso. Lidar com pessoas, não? Eu vi que você estava olhando para mim. Sim, eu vi. Daniela, olá. Para mim, flexibilidade, entendimento, assim, cultural de outras... Entender as culturas. Ok. Alguém? Por aí, escolhe qualquer. Começa a caminhar. Ela. Isso. Obrigado. Ele. Eu acho que ligado a pessoas, principalmente a empatia. Empatia. Tá. O que mais? Criatividade, comunicação, empatia, multicultural. Agora por aqui. Mauro, Mauro. Sim. Obrigado. Eu acho que a colaboração da equipe. Colaboração da equipe. Ok. Alguém tem alguma outra coisa assim diferente? Capacidade de resolver problemas, sejam do projeto, do negócio ou interpessoais. Isso. Então, capacidade para resolver os problemas. Discutimos aqui e percebemos que a capacidade intuitiva para a resolução de qualquer tipo de situação é o uso da neurolinguística também. Então, aperfeiçoar técnicas e habilidades em relação à neurolinguística. E, por fim, a questão do feedback também na comunicação. Isso. Então, se vocês tiveram que catalogar, fazer uma categorização das habilidades que vocês precisam, deveríamos ter em conta, teríamos que ter em conta isso, que nós chamamos em PMI o novo triângulo de talento. Uma coisa, antes de... Não? Oh, gosh. Ok. Enquanto eu chego lá, na diapositiva, que está... PMI, uma das coisas que mais fazem agora é pesquisa, ok? Research. Então, temos um estudo que se chama Pulse of the Profession. Quantos de vocês já leíram, leíram, leíram? Read. Quantos read? O estudo que se chama Pulse of the Profession. Por favor, levantem sua mão. Ok. Quantos de vocês não leíram, não sabem de que estou falando que se chama Pulse of the Profession? Por favor, levantem sua mão. E fiquem aí. Vamos. Ok. Então, não fiquem aí, que estou falando com vocês, ok? Temos que saber. Então, a história é, se vocês não sabem que é o Pulse of the Profession, eu pediria para você para ir esta noite para PMI.org e procurar Pulse of the Profession. Por quê? Porque é muito importante. Se você não tem ideia de como falar com os seus executivos de importância de programas, de projetos, de portafólio, etc., aí tem um monte de informação para poder ter uma conversa com eles a nível estratégico. Você tem informação aí de talento, de change management, de requirements, etc. Isso é importante. Então, por favor, vá para lá e usem a informação. É grátis, ok? Normalmente, usamos a informação do Chaos Report, dizendo quais são as causas de failure de projetos. Vocês têm lá no Pulse of the Profession muita informação importante. então, falava do triângulo do talento. Estamos falando de que se você é um profissional, eu falava que precisava ter três coisas. Basicamente, são habilidades técnicas, porque habilidades técnicas é falar de de gerenciamento de riscos, de projetos, de programas, de portafólio, de como fazer uma boa implementação de gerenciamento organizacional de projetos, change management, todas as coisas que são técnicas. Mas, também, você precisa ter habilidades interpersonais. Você precisa conhecer as pessoas, ter empatia, comunicação, trabalhar com outros, trabalhar com ambientes multiculturales, ok? Tem que aprender um outro idioma, ok? Não é somente português, tem que também saber inglês ou português e falar ruim, como eu falo, mas falar, ok? Tem que entender, também, como você faz para trabalhar com equipes virtuais, como eu faço comunicação através de meios que são sociais. E, também, tem que ter uma formação estratégica de negócio. Se você não sabe por que seu projeto é importante para a organização, se prepara porque você vai ser demitido em menos de um ano, ok? É fácil. Cada vez que eu faço a pergunta para as pessoas que são gerentes de projeto, eu digo, por que seu projeto é estratégico para a organização? E ele não sabe a resposta, já sei que o cara não vai durar muito aqui. Por quê? Porque não faz diferença. Ele pode ser movido para uma outra parte da organização ou pode sair e ninguém sentiu. Não dói. Então, tem que fazer isso. tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento interpessoal e também tem que ter conhecimento do negócio, da estratégia. É claro, não é? É fácil e normalmente é óbvio, mas por óbvio esquecemos disso. E eu estou pedindo para vocês para pensar seriamente nisso porque no futuro, se vocês são PMPs ou querem ser PMPs ou manter sua certificação de PMPs ou qualquer certificação de PMI vai ter que tomar não somente treinamento na parte técnica, porque isso é importante, mas vai ter que também ter treinamento na parte de liderança, ok? Vai ter que conhecer negócio e estratégia, porque senão você se prepara para ter uma mudança de carreira. É mais fácil. Ok? Uma outra coisa que normalmente gosto de falar aqui. Eu gostaria de ter projetos com patrocinadores perfeitos com orçamento adequado, com suficiente tempo, que não tenha risco, que a tecnologia seja clara e já seja aprobada. Isso não existe. Se vocês têm projetos perfeitos... Deixa eu contar. Estava Nova Zelanda e em Nova Zelanda eles... Pobre cara. Nova Zelanda eles tinham uma palestra. Isso é pressão psicológica, viu? Só para que vocês saibam. Em Nova Zelanda eles tinham uma palestra, então a palestrante falou, os que seus projetos quase sempre têm problemas, vão para lá. Os que os projetos não têm problema, sempre são perfeitos, seus projetos saem no time, budget, etc., vão para cá. Éramos como 140 pessoas na sala, 138 foram para lá. e duas pessoas ficaram aqui. Então, uau! Tell me about this, etc. They started to work and speak in English. Ah, porque é bom, etc. Vocês, como fizeram para que seus projetos sejam bons? Ah, essa linha dos projetos bons? Não, eu estou lá. E foram para lá. Porque a verdade, a realidade diz que normalmente se você tem todos os projetos bons, se prepara porque seus projetos têm algum problema. E como pessoalmente, se sua relação vai bem, nunca tem um problema, tudo está perfeito, você tem uns cornos que você não imagina, ok? Estão por aí escondidos. Ok? Então, se o projeto está bem, você tem um problema que não está descobrindo. Normalmente, tem que ter. Porque a profissão do gerente do projeto é, para mim, cair como gato. Ok? Não importa como você caiu, de onde você caiu, você tem que cair nas suas patas, tá? É assim. Ah, que o projeto não é bonitinho, que o orçamento tem restrições. É assim. Se não gosta disso, troca de carreira, é mais fácil. Ok? Então, como já não tenho sino quatro minutos de acordo com uma senhorita, então, vou deixar aqui, somente vou dar uma história final. Então, vou estar lá, vou contar a história e quero que vocês pensem nisso da história, porque durante os seguintes dois dias e meio, vou pedir para vocês para tentar fazer, obter habilidades e conhecimento nessas três áreas. Quando estejam selecionando suas palestras, asessões onde vocês vão estar presenciando, tentem fazer um bom balanço entre técnico, habilidades interpessoais em negócio. Ok? Porque isso vai fazer de vocês um project manager completo. Não podem ser meio incompletos. Eu sempre tenho que fazer essa piada, é mala, mas que, talvez. Se você não pratica as três coisas, é como os caras que vão para a malhação e só malham daqui para cima. Então, eles têm uns braços assim, umas perninhas pequenininhas, assim, que vão quebrar. Ou, que temos perninhas, assim, mas os bracinhos pequenininhos, não? ou estão todos malhados, mas o cérebro pequenininho, não? Você pergunta alguma coisa e eles não sabem nada, não? Tem que ter as três coisas, não? Então, sempre digo isso, por isso é que eu somente decidi não malhar, somente aqui, aqui. Tá? Então, eu vou falar de uma história, vou entrar por aqui, por na metade. Por aqui. Então, então, era um reino, reino, kingdom, como se diz? Reino. Um reino. Onde tinha um rei que ele era muito infeliz. Ele não gostava de nada, porque o reino não tinha dinheiro, ok? Estavam ficando pobres, não tinham emprego, a situação econômica era difícil, os outros reinos estavam buscando brigas com o reino, então, era muito difícil, ok? E o rei estava realmente molesto, triste, daí, para todo o reino, todas as pessoas do reino, ok, of kingdom, ok? O reino estava muito difícil. Então, todas as pessoas do reino estavam muito tristes, ficavam muito preocupadas pela economia, pela guerra, horrível, tá? Mas tinha um cara que ele chegava todos os dias sorrindo e ele estava feliz. Então, o rei perguntava para ele, ai, por que você está assim feliz sempre? Porque tenho tudo o que eu preciso, tenho minha mulher, tenho meus filhos, tenho trabalho, não? Tenho que comer. Está bem? Diz assim, mas você teria que estar preocupado, ok? Porque estamos perdendo dinheiro, você não sabe como vão sair as eleições, ele tinha eleições também, porque você não sabe do calentamento global, como se diz? Aquecimento global. Mas vocês compreenderam, não era oportuno ou grátis, aquecimento global, não? E então, mas o cara continuava feliz. Então, o rei contratou um sábio para compreender por que ele era tão feliz, quando o gesto do reino era triste e miserável. E o sábio falou que tinha que ver com que ele estava fora do círculo das noventa e nove moedas, moedas? Então, ele falou, é porque ele está vivendo, morando, fora do círculo das noventa e nove moedas. Ele falou, como é isso? Deixa eu mostrar. E me dá noventa e nove moedas de ouro. Cada moeda de ouro, era mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, dois anos de trabalho, ok? Noventa e nove moedas era muito dinheiro, ok? Então, o rei não estava muito contento, ele continuou com sua cara de preocupação, e então ele disse, ah, noventa e nove moedas é caro, mas, puseram as moedas numa bolsa, foram com a bolsa, deixaram a bolsa na porta da casa, do cara que era feliz. bateu na porta, e então o cara saiu, eles foram a esconder, e então o cara saiu, viu a bolsa, pegou assim moedas de ouro, e então pegou a moeda, começou, wow, isso é um regalo, presente, bem bom, então começou a contar, uma, dois, três, quatro, noventa e nove, disse, não, tem que ter alguma coisa estranha, ok? Noventa e nove, ninguém vai dar noventa e nove moedas, vou contar, noventa e nove, então ficou preocupado, algum vizinho jogou a moeda, com certeza, ou ficou por aí, no chão, então ele começou a procurar no chão, bateu nas portas dos vizinhos, você viu uma moeda de ouro, você viu uma moeda de ouro, ninguém, noventa e nove moedas, e aí ele voltou para casa e falou para a mulher, eu acho que temos que ter cem monedas, é impossível não ter as cem monedas, ok? Vamos poupar, o que poderíamos fazer é que se eu trabalho um segundo turno, ok? Eu poderia poupar algum dinheiro em guinho e mais ou menos como um ano, mais ou menos, eu poderia ter dinheiro para ter uma moeda de ouro, mas se você trabalhasse um outro segundo turno e deixássemos as crianças com seus pais poderia ser em seis meses e se os pais morassem aqui e não tivéssemos que levar as crianças para lá em três meses e começou a fazer os planos para ter a moeda e aí ficou louco com a moeda e então quando chegava a trabalhar ele estava sério com cara de posso dizer, mas não quero com essa cara e então ele chegava bravo, triste e então o rei estava feliz e agora porque você está assim porque não tem razão tenho que trabalhar mais meus filhos têm problemas na escola estou morando com os sogros a vida difícil e aí o rei compreendeu que morar no círculo das 99 moedas ou sair do círculo das 99 moedas normalmente ficamos fora do círculo das 99 moedas porque preferimos estar falando da moeda que não temos vocês têm amigos têm trabalho têm um país velho têm uma economia quando vocês criticam estão criticando a moeda e é fácil tem que ter aqui a moeda mas também tem que fazer ou ter em conta que vocês já têm 99 moedas que tem uma profissão que tem um país que tem um montão de coisas que vocês podem aproveitar e fazer um futuro diferente então querem fazer a diferença foquem-se primeiro nas 99 moedas sem perder de vista que tem uma outra moeda mas esta não é a mais importante porque quando você perde o foco você começa a ter uma vida viscerável e aí foi quando falei ao começo que a vida é muito corta vocês têm que desfrutar isto então vamos a desfrutar minha recomendação é nos seguintes dois dias e meio desfrutem procurem quais são as 99 moedas que já tem e por favor adquiram adquiram conhecimento habilidades da três lados do triângulo que estava falando e tenham um excelente dia obrigado tenho um problema e sorry porque vão passar mais minutos mas é que tenho que pegar um selfie tenho uma obsessão com os selfies os teenagers assim somos ok então vou pegar um selfie rapidinho mas aqui a coisa é interessante já tem os selfies na China Índia um monte aqui a coisa é vocês têm que fazer alguma coisa para a câmera porque senão as pessoas vão achar que eu simplesmente fiz Photoshop ok então vocês têm que fazer alguma coisa quando eu diga eu tenho que fazer de dois maneiras uma para lá e uma para lá pronto ok quando eu diga um, dois, três já ok e agora aqui listos um, dois, três vocês também eu não vi vocês oh vai um, dois, três ok pronto ok espera, espera, espera pronto um, dois, três listo obrigado obrigado Obrigada.